Olá, bom dia! Força-tarefa do Ministério da Saúde quer acelerar a vacinação no Amazonas e imunizar pessoas a partir de 50 anos. Mesmo sem folia, muita gente está retornando de viagem neste carnaval. Nas estradas, a PRF reforça a fiscalização. Nos aeroportos da Infraero, a previsão é de queda no número de passageiros. E veja também, selo turismo responsável que estabelece boas práticas de higienização é um incentivo para que consumidores se sintam seguros ao viajar. Hoje é terça-feira, 16 de fevereiro de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também redes sociais. Uma força-tarefa do Ministério da Saúde vai acelerar a vacinação contra a Covid-19 no Amazonas. O objetivo é imunizar a população com 50 anos ou mais. O anúncio foi feito pelo ministro Eduardo Pazuello, que está em Manaus acompanhando a situação. De acordo com o ministro da Saúde, o governo federal vai enviar vacinas suficientes para acelerar o Plano Nacional de Imunização, chegando até o público de 50 anos de idade. Pazuello afirmou que vai antecipar as vacinas para o Amazonas, sem tirar nada dos outros estados. Além disso, o ministro definiu uma nova estratégia para a transferência de pacientes com a Covid-19. Agora, o foco é o interior do estado, para atendimento de casos médios e graves, com uso de UTIs aéreas da FAB. As remoções vão ocorrer tanto dos municípios do interior para Manaus, quanto para os estados mais próximos. A meta é reduzir a fila de espera de pacientes em hospitais da rede estadual. O Ministério da Saúde instalou um comitê de crise no Amazonas para reorganizar o sistema de saúde local. Manaus saiu neste fim de semana da fase roxa, a mais grave da pandemia, para a fase vermelha, menos crítica. Mas todos os outros 61 municípios permanecem na fase roxa. O ministro da Saúde chegou a Manaus na última sexta-feira e deve permanecer até esta quarta. E as missões das Forças Armadas no combate à Covid-19 continuam na região norte. Desde o início de janeiro até agora, a Força Aérea, por exemplo, já realizou mais de 1.600 horas de voo para transportar oxigênio e outros insumos. Segundo o Ministério da Defesa, já foram transportados pela Força Aérea Brasileira pelo menos 18 cilindros de oxigênio líquido, de Brasília para Manaus. E da capital amazonense seguiram 61 cilindros de oxigênio em forma gasosa, um total de 1.900 toneladas de carga. Cabe ressaltar que o transporte de oxigênio líquido é um transporte delicado, pois a carga é uma carga sensível e que as aeronaves de transporte comercial não fazem esse tipo de missão. A Força Aérea utiliza diferentes aeronaves na operação, como a KC-390 Millennium, a C-130 Hércules, a C-105 Amazonas e a C-99. Elas ultrapassaram 1.600 horas de voo. Nós trouxemos para a região amazônica, especificamente para a cidade de Manaus, o Hospital de Campanha do Exército e o Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira. Além disso, também fizemos o transporte de diversas usinas de oxigênio. As missões dão suporte também a hospitais de Rondônia e Roraima e incluem a remoção de pacientes para diversas cidades devido à lotação das unidades de saúde. De acordo com o Comando de Operações Aeroespaciais, o Comai, mais de 600 pacientes foram transportados. A Marinha, por meio de um navio-patrulha, acompanhou de Santarém a Manaus uma balsa com tanque com o equivalente a 9 mil cilindros de oxigênio. A carga foi contratada pela indústria de gás. E aviões do Exército também transportam vacinas e equipes de saúde até comunidades indígenas. E sem folia neste carnaval, muita gente que aproveitou a folga começa a retornar de viagem hoje. Vamos ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Tiago Pimenta traz informações para a gente. Tiago, mesmo com essa movimentação que a gente está vendo aí, a previsão é de queda no fluxo de passageiros. Bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia. A previsão, como você disse, é de queda sim. Com a pandemia, o número de passageiros que circulam nos aeroportos este ano é menor neste carnaval que é tão diferente. A estimativa da rede Infraero é que cerca de 591 mil passageiros utilizem o transporte aéreo entre 12 e 18 de fevereiro. Isso representa 45% a menos na comparação com o carnaval do ano passado. Agora, mesmo com o movimento menor, os cuidados contra o coronavírus não podem ser esquecidos. A Infraero recomenda o distanciamento social, uso de máscara e frequente higienização das mãos com álcool em gel ou água e sabão. Quem vai voltar do feriado em voos domésticos deve chegar no aeroporto com uma hora e meia de antecedência. Se o voo é internacional, a orientação é que o passageiro compareça três horas antes do horário de decolagem. Informações sobre viagens, atrasos, cancelamentos, direitos e responsabilidades do passageiro podem ser obtidas na página da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Renata. Perfeito, Tiago. Obrigada pelas suas informações. E depois da queda brusca no número de voos por causa da pandemia, a ocupação de aeronaves aumenta gradativamente. Em dezembro, por exemplo, foram mais de 5 milhões de passageiros, um sinal de recuperação do setor aéreo. A quantidade de passageiros em voos domésticos em dezembro do ano passado foi de 5 milhões e 600 mil passageiros domésticos. O percentual médio de ocupação de aeronaves passou de 81%, uma redução de apenas 2,5% em relação ao mesmo mês de 2019. Nos 12 meses do ano, a média foi de 80%. Mesmo com os bons números de dezembro, o setor aéreo segue com desafios, já que a quantidade de passageiros transportados ainda não voltou ao mesmo patamar de antes da pandemia. Até que a vacina chegue a mais pessoas, as companhias apostam no rigor dos protocolos de segurança sanitária. Nós pretendemos, ao longo dos próximos meses, manter o mesmo rigor com os protocolos de segurança sanitária, manter o mesmo rigor na atenção a todas as demandas que estamos recebendo de apoio à sociedade, às campanhas de vacinação. O Ministério do Turismo já emitiu no país mais de 26 mil selos que identificam estabelecimentos e guias de turismo que assumiram o compromisso de adotar protocolos de biossegurança para proteger turistas e trabalhadores. A Sabrina, que mora em São Paulo, viajou em dezembro para Brasília e percebeu que as medidas de segurança estão sendo adotadas. Existe uma precaução quanto ao embarque e desembarque para não dar aglomeração. Então, as pessoas têm que esperar as fileiras levantarem e, a partir de uma certa distância, as outras vão levantando e vão saindo do aeronave. A nossa esperança é a vacina. Eu creio e confio que, em breve, teremos todos acesso a ela. E neste carnaval, a Polícia Rodoviária Federal reforça a segurança nos pontos com maior índice de acidentes. Apesar de ser ponto facultativo, muita gente pegou a estrada. A gente pede para que os condutores tenham cuidado especial em relação às ultrapassagens, que são responsáveis por mais ou menos 30% das mortes que acontecem nos acidentes de trânsito. A ultrapassagem tem que acontecer somente onde a sinalização permite e, quando houver tempo e distância suficientes, para completar a manobra sem se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco. E aqueles cuidados básicos também, de sempre obedecer a sinalização, andar dentro da velocidade máxima estabelecida para a via e, em caso de chuvas, reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança dos demais veículos. O Ministério do Turismo já concedeu o selo Turismo Responsável para mais de 26 mil estabelecimentos no país. O selo é um incentivo para que os consumidores se sintam seguros em relação aos protocolos para a prevenção da Covid-19. Os encantos da natureza com o charme da hospedagem. Essa pousada em Pirenópolis, cidade a 130 quilômetros de Goiânia, tem também um terceiro aliado para atrair hóspedes. O selo Turismo Responsável, que certifica que o local toma todos os cuidados contra o coronavírus. Ele é uma segurança que nós temos, uma garantia de deixar o nosso hóspede mais tranquilo, mais seguro, sabendo que a gente está seguindo realmente todas as medidas necessárias para a segurança dos nossos hóspedes. Em todo o país, mais de 26 mil estabelecimentos receberam o selo. São hotéis, pousadas, parques temáticos, restaurantes, bares, cafeterias, agências e guias de turismo, entre outros empreendimentos do setor, comprometidos em barrar a pandemia e manter empregos e a economia em funcionamento. Isso quer dizer manutenção de emprego. Isso quer dizer estímulo ao turista para viajar, para vir ao nosso país, para viajar entre um estado e outro, para viajar em torno da sua própria cidade, com segurança sanitária. O interessado em obter o selo turismo responsável deve fazer a solicitação pela internet, no site do Ministério do Turismo. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com mais estabelecimentos certificados. Os hotéis que têm esse selo, o turista pode visitar sem medo, porque eles estão totalmente seguros e em condições de receber e prestar um bom serviço. As regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste vão receber 4 milhões e 700 mil reais do Ministério do Meio Ambiente para investir na gestão correta do lixo nos municípios. Os recursos vêm do programa Lixão Zero, do Ministério do Meio Ambiente, e serão utilizados na compra de equipamentos e veículos adaptados para reciclagem. Ao todo, já foram investidos 100 milhões de reais, beneficiando cerca de 3 milhões e 400 mil pessoas. O programa foi criado em 2019 para erradicar os lixões existentes no país e aperfeiçoar a gestão de resíduos sólidos. Entre as medidas estão a melhoria nas condições de trabalho dos catadores de materiais recicláveis e mudanças na legislação, com a implantação de sistemas de logística reversa que impõem aos fabricantes de eletroeletrônicos a responsabilidade pela coleta e descarte correto dos produtos. Em 2020, houve redução de 17% da quantidade de lixões em relação a 2019, passando de 3.257 para 2.707 lixões, segundo dados levantados pela Associação Brasileira de Tratamento de Resíduos e Efluentes, a ABETRE. Além desse importante resultado concreto, houve avanços na logística reversa com sistemas aprimorados, como o caso do óleo lubrificante usado da lata de alumínio, e três novos sistemas implementados, baterias de chumbo, eletroeletrônicos e medicamentos. O programa Abrace o Marajó, que tem o objetivo de gerar empregos e melhorar a educação e a saúde da população do arquipélago, tem um novo parceiro, o BNDES, que vai auxiliar na construção de um plano de desenvolvimento para a região. 550 mil habitantes, 16 municípios, mais de 2.500 ilhas e ilhotas. É o Marajó, o maior arquipélago fluvial marítimo do planeta, no norte do Pará. Banhado pelo rio Amazonas e pelo Oceano Atlântico, região com grande potencial econômico, mas com a maioria da população abaixo da linha da pobreza e os menores índices de desenvolvimento econômico do país. Para mudar essa realidade, a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, da Maris Alves, criou no começo de 2020 o programa Abrace o Marajó. É um conjunto de ações que estão sendo entregues dentro do eixo de infraestrutura, dentro do eixo de desenvolvimento institucional, dentro do eixo de desenvolvimento social e econômico, empresas chegando ao território, para que a gente possa efetivamente mudar o patamar de desenvolvimento do arquipélago do Marajó. O BNDES é um recente parceiro do projeto para a modernização das 16 prefeituras do arquipélago. A partir do diagnóstico da situação atual das 16 prefeituras, a gente possa efetivamente intervir para que elas possam ser protagonistas do desenvolvimento do território. Entre as ações em andamento está o projeto de distribuição de cestas básicas durante a pandemia, juntamente com o Instituto Bem Pescado. A gente sonha que essas comunidades tenham projetos sociais estruturantes, que gerem emprego, renda, sustentabilidade, desenvolvimento social. As reportagens de hoje também estão nas nossas redes sociais. A gente fica por aqui, uma ótima terça-feira para você, bom descanso e nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri